Música Eu queria saudar toda a rapaziada em nome do país e da Marilene, que é a coordenadora do fórum que tem feito um trabalho excepcional. Esse fórum abriu fronteira para a gente fazer esse debate para a população, os trabalhadores conhecerem realmente as marcelas da terceirização. É muito oportuno que esse encontro seja feito aqui na Assembleia Legislativa, porque a Assembleia Legislativa não passa hoje de uma casa africana, uma extensão puxadinha do Palácio dos Bandeirantes, do PSDB, que é um dos partidos que mais defende as terceirizações e as privatizações do Brasil, principalmente aqui no Estado de São Paulo, que é um grande laboratório. Aqui nós temos já o amplo processo de terceirizações na Sabesp, no metrô, na área da cultura, até mesmo na área da educação. Nós temos os professores categoria O, são mais de 30 mil professores categoria O precarizados, vítimas de um contrato de trabalho extremamente precarizado. Hoje está acontecendo audiência pública no Estado de São Paulo, já ocorreram em diversos estados, começou com Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Estado do Rio de Janeiro, hoje aqui em São Paulo. É um ato político, além de uma audiência pública, para demonstrar a contrariedade dos trabalhadores da sociedade brasileira para derrotar esse projeto da terceirização e da precarização do trabalho. É resultado de uma luta que a Intersindical vem conduzindo desde 2011, quando criou o Fórum contra a Terceirização na Unicamp. E a presença do senador Paim em São Paulo, um senador muito importante, que sempre defendeu os trabalhadores, é um marco de que é possível a gente vencer essa batalha. O povo precisa pressionar o seu senador que votou, e eles precisam votar contra a terceirização. Aprovar esse projeto, que agora chama PLC 30, é voltar aos moldes da escravidão, onde pode ter qualquer tipo de contratação de trabalho, quarteirização, trabalho informais, trabalho precarizado, sem direitos nenhum. O momento não é de terceirizar, é de fortalecer o emprego e fazer com que o mercado interno volte a consumir com força. E para o mercado interno voltar a consumir com força, é preciso ter trabalho e salário decente. Nós temos que mobilizar fábricas, escolas, as ruas, para impedir esse desastre. Quem está no comando são os patrões. A Câmara dos Deputados, o Senado é formado na sua maioria pela patronal. Se a presidente da República não vetar este projeto, aí sim não há mais como dialogar. É preciso o veto presidencial, de qualquer maneira, a essa proposta. Se o projeto for aprovado, todos os trabalhadores que são diretamente contratados pelas empresas serão demitidos para serem recontratados por firmas terceiras ou mesmo com pessoa jurídica, destituído de direitos, das convenções coletivas, dos acordos coletivos. Os atuais terceirizados têm salários menores, têm jornada de trabalho maiores, são as maiores vítimas de acidentes de trabalho. Por isso, a terceirização só é boa para o patrão. Para o trabalhador é uma tragédia. Eu saio daqui com muito mais energia para viajar o resto do país, já que eu vou aos 27 estados, levando essa bandeira do não à terceirização, da forma que veio da Câmara dos Deputados. Nós queremos regulamentar a situação dos 12 milhões e meio que estão aí num trabalho quase de semi-escravidão e não jogar 40 milhões de trabalhadores que são hoje seletistas a não ter os direitos básicos. Não, não, não! A terceirização! Não, não, não! A terceirização!